No dia mundial do solo foi realizado no auditório da EMATER em Porto Alegre conferência estadual de conservação de solo e água É uma ação compartilhada, conjunta, toda a secretaria, ação transversal que a gente fala a EMATER sobre nossa responsabilidade está engajada nisso no sentido de trabalhar dois bens importantes que é fundamental para a produção, que é a questão dos solos cuidados com o solo, com sua conservação e também com a água E a presença de entidades, de técnicos, de agrônomos nos dá exatamente a dimensão da necessidade de discutirmos e de levarmos adiante o trabalho, o cuidado, a conservação do solo e da água não somente para aumentarmos a produtividade, que esse é um dos objetivos também do programa para atendermos a demanda que cada vez cresce mais por alimentos mas o solo e a água tem uma relação muito mais ampla, muito maior do que somente a produção Entendemos que estamos cumprindo com a nossa missão exatamente em proporcionar em criar melhores condições para o aumento da produção com sustentabilidade, com segurança e levando principalmente ao produtor a importância e a necessidade de que ele faça o manejo aplique as boas práticas do uso da conservação do solo e da água de forma correta fazendo a rotação de culturas, especialmente com o milho, que é fundamental para aumentarmos a matéria orgânica para deixarmos um solo com uma melhor condição e que nós tenhamos através dessas ações todas integradas um cuidado com o meio ambiente e também, obviamente, a condição e a capacidade dos agricultores em produzir mais alimentos O assistente técnico estadual de manejo de recursos naturais falou sobre o trabalho que a EMATER tem realizado através do programa de conservação do solo e da água A EMATER praticamente vem fazendo uma retomada do seu trabalho em 483 municípios no estado do Rio Grande do Sul Nós iniciamos este trabalho de ano de 2016 juntamente com o programa de conservação do solo e da água no estado do Rio Grande do Sul E a ideia é uma retomada, qualificação do sistema plantio direto no estado do Rio Grande do Sul e da conservação do solo e da água de maneira geral E o que a gente vai mostrar é o que a EMATER fez durante os anos, o envolvimento com as instituições porque tem que ter o envolvimento das instituições públicas, tem que ter o envolvimento das entidades privadas, das cooperativas clubes, amigos da terra, todo esse envolvimento e tentar mostrar com os agricultores o que a gente fez até o presente momento A gente entende que o trabalho de conservação do solo é permanente Nós achávamos que uns anos atrás, principalmente quando começou a entrada de fundir, expandiu o plantio direto no estado do Rio Grande do Sul Nós teríamos resolvido todos os problemas da conservação do solo E nos últimos anos, desde 2015 a 2016, nós vimos que isso não é bem assim Nós vimos que a erosão voltou, nós estamos produzindo pouca palha, temos problemas de compactação Nós temos perdas de estiagem, justamente por falta de a planta retirar a água do solo Então, essas retomadas desse trabalho, ele tem que ser feito de uma maneira geral E isso é permanente Aqui o estado tem com certeza O programa